A vaca é sagrada? E se você perguntar isso para o indiano, você vai obter várias respostas. Uma das respostas que eu ouvi é assim, depois do leite da mãe, o leite que você toma é o leite da vaca. A vaca é a sua segunda mãe. E outras pessoas me diziam assim, olhe nos olhos da vaca e você vai entender porque é sagrada. Eu olhei, olhei e não entendi. Mas é um animal que goza de um certo prestígio porque é muito útil. Mas tem nessa escala evolutiva para o indiano um lado um pouco mais próximo da divindade. É o amigo de Krishna. Krishna é o pastor das vacas. Go é a vaca. Govinda. A gente chama às vezes Krishna de Govinda. É o pastor das vacas Go. Enfim, tem essa assimilação com as divindades. Então Krishna está sempre com a vaca. Mas isso é muito da cultura deles. Mas eu já vi também indiano espantando a vaca, batendo com um pedaço de pau, porque ela estava comendo as verduras dele na barraca da feira. Então também não é que assim, todo mundo se ajoelha. Mas não é só a vaca que é sagrada. O que chama atenção na Índia é que muitas coisas são sagradas para que eles fiquem mais próximos do divino. Então o rio é sagrado. Você olha o rio e você vê a divindade. Ganga está lá. E você anda na rua e tem um altarzinho desse tamanhinho que você não sabe. Alguém pôs uma oferenda e um incenso. Ou seja, você tropeça em templos na Índia. Você vê o divino. Você vê a vaca e você às vezes toca, põe a mão na vaca. Tudo é muito sagrado na Índia. Tem árvores que são sagradas. Porque você está mais em contato com o divino. Aqui a gente se lembra do divino, domingo, na hora da missa vai. Ou na hora do culto, depois pronto. Nada é mais sagrado, tudo é profano. Você perguntou por que a vaca é sagrada. Não sei. Mas é um animal que goza de um prestígio. Não se come. É uma ofensa gravíssima comer carne. Isso já descrito em textos. Não sei. Não sei.